O empresário, vítima da suposta empresa de leilões de veículo, prefere não mostrar o rosto. Ele conta que se interessou no negócio depois de ver um anúncio na internet. Eu comecei a pesquisar nessa logo leilões e os carros. Os carros pareciam bem interessantes e os valores. E aí eu resolvi cadastrar e começar a fazer lances. Foi assim que aconteceu. O homem tomou cuidado em pesquisar o CNPJ, mas não se atentou em consultar críticas relacionadas a Logan Leilões, que tem em sua razão social o nome de Logan Veículos. Depois que arrematou o carro no valor de quase 20 mil e 800 reais, a pressão para fazer o depósito começou. Ela impressionou falando que eu iria ter que pagar uma taxa por ter arrematado e não ter efetuado o depósito do pagamento do carro. Ela falou que eu teria que pagar uma taxa. Quer dizer, ela pressionou para que eu realizasse imediatamente o depósito para a atensão do carro. Mas foi só o pagamento cair na conta que o empresário teve o número bloqueado e mais nenhum contato com a leiloeira. Ele imediatamente registrou o boletim de ocorrência. Na internet, o site continua ativo. O endereço informado da empresa é de São Bernardo do Campo, São Paulo. Entramos em contato por telefone e a atendente informou que a empresa tem 15 anos no mercado e que é de confiança. A gente dispõe todas as informações referentes à empresa e ao leiloeiro. O nosso site também contém o selo de fatos seguros e no Tribunal da Justiça. Mas quando pergunto sobre as denúncias de golpe, ela desliga. O que pode estar acontecendo? Entendi. Sabrina Leles, titular da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos, explica que golpes envolvendo empresas de leilões são comuns. Os criminosos estão usando o CNPJ de uma empresa que já existe no mercado há muito tempo, mas eles alteram o nome, por exemplo. Eles podem comprar aquele CNPJ de alguém que já não está utilizando mais, ou até eles às vezes criam CNPJs com dados de pessoas idôneas, mas que foram vítimas em outras oportunidades. A delegada alerta que muitos golpistas usam sites de hospedagem estrangeira, o que dificulta a investigação. E que nem sempre a figura do cadeado que indica se o site é seguro é de confiança. Ela orienta quem quer adquirir um produto de leilão pela internet a ficar bastante atento com os detalhes. Ela se vê atraída por um valor de veículo muito abaixo do que o valor de mercado e usa toda aquela economia, tudo que ela levou às vezes tanto tempo para poder juntar, não para comprar um veículo no mercado com aquele valor que ela tem, mas porque ela deseja algum veículo que é muito mais caro no valor de mercado e ela encontrou a oferta ali na internet. Ela vai ficar sem o veículo e ela vai ficar sem o dinheiro dela. O coordenador de fiscalização de leiloeiros da Junta Comercial de Goiás faz um alerta para quem quer comprar um carro de leilão. Não entre em qualquer site de leilão sem antes consultar se de fato aquele leiloeiro está ou não cadastrado na Junta Comercial. Caso não esteja, você está caindo num golpe. E tem muita gente que está caindo nesse golpe, dando dinheiro, dá o sinal, paga antecipado, quando vai ver principalmente leilões de carros. Para quem ficou no prejuízo, resta o aprendizado e a esperança. Estou esperançoso que eles sejam encontrados, né? E que bloqueiem os bens e consigam reaver e ressarcir todos os prejudicados. E aí